Morre o ator Ilha São Paulo aos 59 anos no Rio de Janeiro. Notícia foi divulgada pelo ator Anselmo Vasconcelos nesta terça-feira 31. O ator Ilha São Paulo morreu nesta terça-feira 31 aos 59 anos. Entre outros trabalhos marcantes do artista, estão o remake da novela Irmãos Coragem, em 1995, em um dos papéis principais. Seu último trabalho na TV foi na novela Amor de Mãe, em 2020, como Juarez. Segundo o também ator Anselmo Vasconcelos, de 69 anos, que divulgou a notícia da morte de Ilha em seu perfil no Facebook, ele havia passado por uma longa internação no Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio de Janeiro, para tratar de um grave ferimento no ombro. Atualmente, contudo, estava em casa e foi encontrado pela mulher, Cláudia Provedel, na manhã desta terça, 31, já morto. Sensibilizado, Anselmo contou que Ilha havia sido seu aluno na Escola de Teatro Martins Pena, onde conheceu a mulher, com quem teve uma filha. Ele era filho do cineasta Ounei São Paulo, nascido em 1936, falecido em 1978. Irmão do ator Irvin São Paulo, nascido em 1964, falecido em 2006. O Zeca, da novela A Viagem, que morreu precocemente, aos 41 anos, em 2006, em decorrência de uma pancreatite. O ator Ilha São Paulo, faleceu hoje. Foi meu aluno na Martins Pena, onde conheceu a atriz Cláudia Provedel, com quem casou e tiveram uma linda filha. Filho do cineasta Ounei São Paulo e irmão do ator Irvin São Paulo. Cláudia Provedel cuidou dele com amor e companheirismo. Acompanhei esses anos todos, desde a escola, essa união. Ajudei como pude suas dificuldades. Estou muito emocionado com tudo, com as histórias da vida e seus fins. É triste, lamentou ele, que explicou a causa da morte ao ser questionado por uma seguidora. Rosana Mota, ele estava muito debilitado. Passou por uma longa internação no Miguel Couto, para tratar um grave ferimento no ombro. Estava em casa e foi encontrado hoje pela manhã em seu apartamento pela Cláudia, já falecido. Ilia Flaerte Santana São Paulo nasceu em 13 de setembro de 1963, na cidade de Feira de Santana, na Bahia. Era filho do cineasta Ounei São Paulo e irmão do também ator Irvin São Paulo, que morreu aos 41 anos, em 2006, com um tipo grave de pancreatite. Ilia São Paulo começou sua carreira artística em cinema. O primeiro filme que fez foi Riachão do Jacuípe, um documentário, em que foi diretor. Em 1974, foi diretor ainda do curta Memórias de um Fantoche. Nesse mesmo ano, atuou em um amuleto de Ogum. Em 1994, atuou em A Terceira Margem do Rio. Em 98, integrou o elenco de Policarpo Guaresma Herói do Brasil e em Iremos a Beirute. Em 2000, foi diretor do curta em curso e atuou em Vila Lobos, Uma Vida de Paixão. Em 2008, atuou em As Tranças de Maria. Em 2004, em Acartomante e Por Trinta Dinheiros. E em 2005, em Durvalino. Em 2006, esteve no elenco dos filmes Brasília 18% e O Amigo Invisível. Na televisão, Ilia São Paulo começou trabalhando na TV Globo em 1992, em Perigosas Peruas. Na emissora, participou de várias produções, como Irmãos Coragem, Em Nome do Padre e Você Decide. Programa que voltou a aparecer algumas vezes. Participou ainda de A Farsa, Ato Covarde, Os Maias, A Casa das Sete Mulheres, Cuba Anacã, Hoje é Dia de Maria, JK, Amazônia, de Galvez a Chico Mendes, Caras e Bocas e Sete Pecados, entre outras. Em 2009, mudou para Record TV. Lá atuou no seriado A Lei e o Crime, em 2009. E nas novelas Bela, A Feia e Ribeirão do Tempo, ambas de 2010. No ano de 2012, voltou para Globo, onde atuou em Gabriela, Amor à Vida, Justiça, Deus Salve o Rei e Onde Nascem os Fortes. Seu último trabalho na emissora foi como personagem Juarez, de Amor de Mãe, em 2020. Seu último trabalho na emissora foi como personagem Juarez, de Amor de Mãe, em 2020. Seu último trabalho na emissora foi como personagem Juarez, de Amor de Mãe, em 2020. Seu último trabalho na emissora foi como personagem Juarez, de Amor de Mãe, em 2020. Seu último trabalho na emissora foi como personagem Juarez, de Amor de Mãe, em 2020.